E agora é a vez do equipamento do Juliano, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O equipamento vai sendo um VR-9000 MK2. O rádio já foi retirado o lacre dele, mas eu não sei se tem defeito. Então vamos fazer os testes aqui e ver como é que está. Temos um pequeno problema, o equipamento não transmite, então não tem como a gente fazer aqueles testes iniciais. Vamos partir logo para as melhorias, daqui a pouco eu trago o vídeo mostrando para vocês como que ficou. Começando aqui com o serviço, vou te mostrar aqui a iluminação do novo decímetro, está vendo? Padrão original. LED de 30.000 milicandelas, 30.000 MCD. Olha que espetáculo. Outro papo, né? O equipamento em alguns momentos funciona, em alguns momentos não funciona. Aí verificando aqui, calmamente, eu reparei que as três trilhas aqui, iniciais do equipamento, foram corrompidas. Como assim? Deixa eu te mostrar aqui, dar um zoom. Essa primeira trilha aqui, ela foi refeita, está vendo? Ela estava com um pequeno rompimento aqui e um outro rompimento aqui. O que que quer dizer isso? Que esse rádio sofreu dois curtos, porque ele vai torrando a trilha aqui à medida que vai ligando ele em curto e chega no ponto que não liga mais, né? Então, teria que ser refeita aqui a trilha e uma camada grossa de verniz para poder fixar essa trilha aqui no lugar. O rádio chegou aqui lacrado. Contudo, olha essa marca de digital aqui, é forte e já é uma marca bem antiga, está vendo? Quer dizer que esse rádio não é novo. Embora tenha chegado aqui com o lacre, como vocês mesmos viram, não se trata de um equipamento novo. Está aqui a marca da digital. E foi removido várias vezes, tem várias marcas aqui e uma marca bem antiga, já cravada aqui no metal. Aqui você nota um desgaste prematuro no modulador. Está vendo aqui, não tem pasta térmica, tem que retirar essa pasta aqui e colocar de novo. E aqui você nota também que não se trata do 2SB827, é um modulador mais antigo, isso aqui foi substituído. Olha a marca de chave aqui em cima do modulador, está vendo? Está com desgaste aqui no parafuso. Marca de chaves aqui nos ferrites, dá para você perceber essa marca, bem clara mesmo, está vendo? Todos os ferrites palitados, menos esses dois aqui. Todos foram palitados. Solda cocô de pombo aqui em cima do cristal. Esse rádio já é um modelo novo, tinha que vir com os escote novos. Não estava com os escote novos, aí eu coloquei todos eles novos. Aqui você vai notar várias marcas na solda. O que denota é que o rádio foi bem mexido. Aqui ó, foi feita uma ligação direta aqui, você pode ver que tem soldas aqui que marcam isso, está vendo? E as marcas aqui de solda, parece que alguém deixou empilhado componentes aqui em cima dessa PCB. Marca de queimada aqui em cima da faceplate, está vendo? Olha aqui ó, várias marcas de queimado. Esse contato aqui estava com a ponta bem estendida. Claro que eu tirei essa ponta estendida, mas estava bem forte aqui. Suavizei para poder tirar aquela impressão. Sinal de que o equipamento ficou sem recepção durante um tempo e foi reparado também. Marca nas tampas de acoplamento. Inclusive vou ter que abrir essas tampas aqui para poder fazer uma alteração. Olha aqui ó, marca de solda. O robô que faz a solda nessa PCB, ele faz uma solda limpa, não é essa solda cocô de pombo não. A bobina de acoplamento toda esgarçada, está vendo? Para quem me acompanha, é fácil entender o que está acontecendo. Esse rádio, ele é refurbished. O que é um rádio refurbished? É um equipamento que ele é vendido, ele é fabricado na verdade. Primeiro ele é fabricado e é colocado na praça. Aí ele aparece defeito e ele é devolvido e trocado. Aí ele volta para a indústria que o fabricou, é feito o reparo e é colocado na praça de novo. E cada vez que ele é colocado na praça, eles mudam esse selinho aqui ó. Está vendo esse selinho aqui com o número 7 aqui ó. Então é a sétima vez que esse rádio, ele vai e volta. E esse é justamente o controle que eles têm para saber o que está acontecendo. E normalmente eles ficam sabendo do defeito do equipamento e porque ele voltou, de acordo com o número de serial do equipamento. Mas é claro que isso não vai acontecer de novo porque esse equipamento chegou aqui, já achei os defeitos, achei o que provocou os defeitos, já substituí tudo. E agora você vai ver o funcionamento desse rádio de forma esplendorosa. Está com automação, está com 3K de largura de banda, está com Power Mod, Top Gun, Modulator. O equipamento está muito bom. Pessoal, tem sido muito recorrente esse tipo de acontecimento. A pessoa compra um equipamento novo e chega na mão dela, um equipamento que já foi reparado. Diferente do refúrbio, gente. Por que é diferente do refúrbio, gente? Porque o refúrbio, gente, quando ele é vendido nessas condições de refúrbio, gente, vem na embalagem. Equipamento refúrbio, gente. E o que é o equipamento refúrbio, gente? Um exemplo, a minha câmera. Minha câmera eu comprei na loja nova. Mas se eu quisesse comprar uma câmera refúrbio, gente, ela teria primeiro um preço um pouco mais baixo e viria na embalagem refúrbio, gente. O que é isso? Você compra um produto novo, aí de repente ele dá um defeito. Aí você vai na loja, no prazo de garantia de compra, eles trocam para você, certo? O que é feito com esse produto que foi devolvido para a loja? Ele é enviado para a fábrica, a fábrica repara e bota para vender de novo. Isso é refúrbio, gente. Diferente do que a gente teve aqui. Que é um equipamento que foi usado, tem características de uso. Ele foi queimado, teve um curto na entrada, por isso que queimou a trilha. Aí queimou um montão de coisas que normalmente não queimam por causa dessa trilha. Estou te falando por experiência própria. E ele foi reparado. Então tem marca de dedo no frequencímetro, marca de dedo na placa, marca de dedo na tampa de acoplamento, marca de um monte de lugar. Então se trata de um rádio usado e não refúrbio. Quando é refúrbio, é uma situação diferente. E já vem na própria embalagem do produto. Entendeu? Então fica ligado nisso e tomar certo cuidado na hora de comprar. Olha sempre a reputação do vendedor. Olha quantas vendas que ele tem. Porque infelizmente está fazendo muita raiva na gente isso. Então voltando aqui ao equipamento. Essa aqui é a lâmpada decímetro. Que está com uma capinha aqui, autorretrátil. Não tiro essa lâmpada. Quem me acompanha sabe por quê. Porque essa lâmpada serve de regulador de tensão para esse transformador de alta que mantém o painel aceso. Aquele transformador de alta tensão é que faz essas letrinhas aqui ficarem acesas. Está vendo? E a lâmpada tem uma dupla função. Ela serve de regulador de tensão para aquele transformador. E ela serve também de fusível. Por que eu estou dizendo isso? Porque se por acaso a fonte de alimentação ou o alternador do seu caminhão ou do seu carro lhe der um surto de tensão, se no lugar da lâmpada tiver uma resistência, aí você tem um problema. Porque a resistência, ela tolera mais a oscilação de tensão. E ela por tolerar, quer dizer que ela vai proteger. Passa o excesso de tensão, queima o transformador e queima. Quer dizer, não queima, ele para de funcionar. Aí não tem jeito. Um outro problema também que, se você colocar o resistor no lugar da lâmpada, vai acontecer no seu painel. Você coloca o resistor errado, no valor errado, O que vai rolar? O transformador, ele vai trabalhar com a tensão um pouquinho superior. E essa tensão um pouquinho acima, ela queima esse flashzinho aqui. Isso aqui é uma fita, né? Ele queima a fita. Para de funcionar. Então, tudo que você fizer, que estiver fora desse projeto, não vai dar certo. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar o LED de forma independente. Você pode buscar aqui na chave de liga e desliga, de forma independente. Liga aqui o LED. Não tira a lâmpada. Deixa a lâmpada funcionando, porque qualquer alteração de tensão que tiver na fonte, ou no alternador, vai queimar a lâmpada. Se queimar a lâmpada, não tem problema. O painel, ele vai apagar, mas a gente não vai ter ali um prejuízo do transformador e nenhum prejuízo do painel. Queimou a lâmpada, coloca outra lâmpada. Entendeu? Isso é a coisa mais boba do mundo. Coloca outra lâmpada, que vai servir como outro regulador de tensão. Vai voltar aqui a funcionar o painel. Vai continuar funcionando o transformador. E você não tem ali um prejuízo de deixar esse painel apagado para sempre. Não é legal. Triste a gente perceber que tem colegas que, por teimosia... Porque isso é teimosia e orgulho. O alemão está falando isso há quase 20 anos. Não tire a lâmpada que serve de regulador de tensão para o transformador de alta tensão do VR9000. Não tire. A pessoa vai e tira porque ela quer ser autora de um serviço que ela julga ser melhor. Gente, não tem nada de ser melhor ou de ser pior. Tem de ser justo. Quando você faz uma sacanagem dessa com o rádio de um cliente, você está sendo injusto. Porque o cara comprou o rádio, ele trabalhou, ele suou para ter o equipamento. Para você alterar um projeto, sabe? Esse projeto aqui, ele é interdependente. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse transformador, ele foi feito para esse modelo de rádio e foi feito para ser usado com aquela lâmpada. Não é uma coisa genérica que você vai ver em outros equipamentos. Você nunca mais vai ver esse transformador em nenhum outro equipamento. Então existe uma relação de dependência de uma coisa com a outra. Aí vem um imbecil e tira da cartola que você pode colocar uma resistência no lugar de uma lâmpada. E aí você vai ver que com o tempo vai queimar. Você vai ficar com o painel apagado. Certo seria você, enquanto cliente, bater na porta do sujeito. Ô fulano, agora resolve o problema. Porque ele não vai resolver o problema. Ele arrumou o problema no dia que ele tirou aquela lâmpada. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que compreender que o rádio do cliente é um patrimônio. O pagamento por esse serviço e o pagamento por esse patrimônio é suor, que é convertido em tempo de vida. Então quem está prestando serviço tem que respeitar o rádio do cliente. E não tomar nenhuma iniciativa que vai degradar rapidamente, que vai estragar o equipamento. Em brevidade. O equipamento tem o tempo de uso dele, como todo equipamento que tem uma degradação programada tem. Só que você não pode adiantar essa degradação para poucos dias, poucas semanas. E é isso que acontece. Então, já sabe, não tire a lâmpada. Deixa ela ali, quietinha. Ela vai continuar em série com a alimentação do transformador. E você vai ter o rádio perfeito acendendo o painel para o resto da vida. Corra de pessoas que inventam moda. Começar com os testes. Vamos ver como é que está a demodulação da criança. Alô, 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 teste, alô, teste. Olá. Temos 100 sobre 70. Vamos de novo. Olá. Bem, dá para notar que tem 40% a mais de áudio em relação à portadora. E isso é muito bom. Vamos dar uma sacada aqui, então, para ver se o equipamento tem espulhos. Deixa eu pegar o gerador aqui. Vamos começar, então, na banda A. Ficar no dígito 20, 25, 8, 5, 5. Perfeito. Banda B. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Equipamento sem espulhos, perfeito. Cuspiu no fogo. Zera. Zera. Aí. Essa é a qualidade da transmissão para a recepção do seu equipamento. E essa é a recepção do seu equipamento. Agora, para o modo SSB. Perfeito, cara. Ficou muito bom. Vamos ver como é que está a sintonia. Primeiro, no modo LSB. Perfeito. Modo USB. Perfeito. Vamos de novo. Perfeitinho. Agora, modo AM. Perfeito. Na sacada, então, no consumo. Primeiro, com a potência fechada no modo AM. Quase 3 amperes. Falando ao microfone, quase 4. Abri a potência. Então, temos 6 amperes de pico. Um pouco mais de 8 amperes. Agora, no modo SSB. Alô, alô, teste. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. De modulação, você tem ali quase 8 amperes. Vamos forçar a barra aqui, então. 9 amperes de consumo constante. Vamos ver a potência agora. Então, potência no modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando. Potência de 75 watts de média. Vamos deixar com 75. Vamos entender, sim. Agora, no modo amplitude modulada. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portadora de 15 watts. Quando fala ao microfone, 65 watts. Você viu que a potência, ela depende do consumo. Então, quando a gente fala ao microfone, O consumo também sobe. Você viu isso na fonte. Vou te mostrar isso aqui sem cortes. Deixa eu só tirar esse negócio aqui da câmera. Pronto. Para que você possa entender do que que se trata. Quando você fala ao microfone, o consumo sobe. Isso tem que ser mostrado. Alô, alô, testando. Alô, 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 testando. Entendeu? É assim que funciona. Vamos ver como é que está a quantidade de áudio. Olha a porrada. Alô, alô. Vou até parar de falar, só vai quebrar o ponteiro. Vamos lá, amigão. Seu equipamento está todo automatizado. O que que quer dizer isso? Quer dizer que, se você tem um perfil de usuário que gosta de ficar corujando, gosta de ficar escutando as rodadas, ele não vai acionar os coolers quando você ligar o rádio. Ele só vai acionar a ventilação forçada em cima do dissipador de calor a partir do momento que o rádio esquentar. A mesma coisa de um carro, o mesmo princípio de um radiador. Esquentou, aciona o cooler. Esfriou, desliga, tá bom? Então, seu rádio está automatizado. Sintonia TX e RX está unificada. O que que quer dizer isso? É fácil. Quando você estiver em USB ou LSB, você escutou uma pessoa, você vem aqui na sintonia fina, que ela é mais gostosa de mexer, ela é menos sensível. Se você acertar a voz da pessoa, independente da posição que ela ficar, você acertou a voz da pessoa, você está na sintonia dela, é só você chamar, com certeza você será escutado, porque o seu rádio está preparado para isso. E você vai notar que a ventilação dos coolers, ela só vai ser acionada a partir do momento que o seu rádio esquentar. A filtragem do seu equipamento já foi toda substituída, os escotes estão todos novos. A largura de banda com 3K, o que que quer dizer isso? Se você tem uma voz mais grossa, uma voz mais de William Bonner, boa noite, aquela coisa mais pesada, mais... com uma postura, e é mais voltada à locução. O microfone que você estiver utilizando, se ele tiver qualidade para poder reproduzir fielmente a sua voz, os graves, médios e agudos que a sua voz compõe, num equipamento com 3K ou mais de largura de banda, você vai ter 100% de aproveitamento para quem estiver te escutando, desde que quem esteja te escutando também tenha uma largura de banda equivalente. Por que que eu digo isso? Porque não adianta você ter um rádio com 3, 4K e a pessoa ter do lado de lá 1.3K. Ela vai te escutar muito bem, só que você vai escutar ela de uma forma estreita, por quê? Porque um rádio com 1.3, 1.4K de largura de banda não é um rádio que transmite bonito, transmite. Mas aí quando você vai conhecer a pessoa pessoalmente, você vê que aquela não é a voz da pessoa, entendeu? Aí um rádio com 3K não, você está conversando com a pessoa no rádio, A impressão que você tem quando você conhece ela pessoalmente, é que você já conversa com ela há muito tempo. Então, 3K ou mais de largura de banda é fidelidade de transmissão, é fidelidade de recepção, é mais conforto para você que é o usuário. Agora você vai ver como é que é a transmissão do seu rádio. Eu coloquei essa linha na frente justamente para a gente saber o que é o USB, o que é o LSB, qual é a posição de AM e onde é que está o FM, se é para você se situar, beleza? Então, primeiro, low sideband. Alô, alô, teste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você nota que ele ocupa o lado esquerdo da tela e ele entra um pouquinho do lado direito. Então, ou seja, você vai escutar levemente a pessoa que estiver transmitindo nessa frequência, um pouquinho você vai escutar em USB, mas ele está os 3K certinho dentro do espectro de LSB. Agora, USB do lado direito da tela, a mesma coisa. Se ele estiver transmitindo com esse rádio e você for em USB, você vai notar que ele está em 3K certinho. Se você for em LSB, você vai escutar um pouquinho dele, mas é bem pouquinho. Agora, amplitude modulada, olha isso. Como que o AM é composto por USB e LSB. Agora, o charme do negócio é você entender que o FM ocupa tudo. Olha que legal, frequência modulada. Tudo que você imaginar, o FM ocupa. Por isso que quando você está sintonizando aquela sua rádio FM, você escuta os graves, o bum, 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 os médios, os agudos. E quando você está no AM, você tem uma transmissão sem esses graves e sem esses agudos, porque não ocupa esse espaço de faixa. Gostou, meu amigo? Deixe o seu joinha. Tenho certeza que você vai ficar muito mais satisfeito quando você vê esse rádio operando na faixa, chegando em todo o Brasil. Um grande abraço para você que me acompanha. Meu telefone está aqui na parte superior da tela. Se você tiver alguma dúvida sobre serviço, entre em contato via WhatsApp. Com certeza eu vou te responder. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.